No último vídeo de como seria viver em outro planeta, vimos que Mercúrio é um péssimo lugar para se passar as férias. Não é uma grande novidade, afinal, você estava tentando viver no planeta mais próximo do Sol. Como por enquanto não temos muitas escolhas de planetas para se viver aqui dentro do Sistema Solar, precisamos nos aventurar pelo espaço afora. Em um reino de várias outras estrelas, cada uma com possíveis exoplanetas favoráveis à vida. E cada um desses mundos com suas próprias naturezas diferentes e fascinantes. E entre os muitos exoplanetas potencialmente habitáveis, existe um que pode lhe dar condições bem agradáveis. Ele está orbitando uma estrela parecida com o Sol, chamada Kepler-22. E seu nome é Kepler-22b. Ele está localizado dentro da zona habitável de sua estrela-mãe. E isso significa que há uma chance de que exista água líquida em sua superfície. E onde há água, também há possibilidade de vida. Vida humana. Com uma atmosfera estável, uma estrela parecida com o Sol e uma distância ideal para estar dentro da zona habitável, como seria viver nesse mundo promissor? Eu sou o Gabriel Souza, e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o universo. O exoplaneta em questão, Kepler-22b, está localizado a 635 anos-luz da Terra. E foi o primeiro planeta dentro da zona habitável descoberto pelo telescópio espacial Kepler em 2011, cuja única missão desse telescópio era vasculhar o céu em busca de sinais reveladores de mundos alienígenas. Ele foi encontrado com um método de trânsito, que é quando um planeta passa em frente de sua estrela e bloqueia temporariamente a sua luz. E é nesse momento que conseguimos determinar principalmente o tamanho do planeta. Antes de prosseguirmos, primeiro vamos discutir sobre a zona habitável. Esta é a distância ideal que um planeta precisa estar de sua estrela para que a água líquida apareça na superfície. Não podemos simplesmente caçar qualquer planeta localizado nesta região para se enquadrar na definição de habitável, pois depende de uma série de fatores. Uma delas é o tipo de estrela que o planeta orbita. Se ela for muito fria, será ruim. E se for muito quente, será péssima. A habitabilidade também depende do planeta ter ou não uma atmosfera que proteja a superfície do vento estelar de sua estrela-mãe e a radiação do espaço. Ok, então, o que sabemos atualmente sobre Kepler-22b? Bom, é exatamente através das informações que temos hoje que podemos ter uma noção sobre como seria viver nesse planeta alienígena. Segundo algumas observações feitas com o telescópio Kepler, o planeta possui uma massa 36 vezes maior que a da Terra e é quase duas vezes e meia maior do que o nosso planeta. Por isso, ele é classificado como uma super-terra. Ele orbita sua estrela a uma distância de 127 milhões de quilômetros, o que é 15% mais próximo do que a Terra está do Sol. Porém, esse planeta tem sorte, pois a estrela é 25% menos luminosa que o Sol. Então, mesmo estando 15% mais próximo da estrela, ele recebe 25% menos luminosidade e calor do que a Terra. E um ano em Kepler-22b equivale a 290 dias. Sua estrela, chamada Kepler-22, é semelhante com o nosso Sol. É uma anã amarela de tamanho médio, sendo um dos tipos de estrelas mais maternas para criar planetas com potencial à vida. Kepler-22 é um pouco menor do que o nosso Sol, e é mais fria também. Sua temperatura superficial é estimada em 5200 graus Celsius. Mesmo assim, não deixa de ser uma estrela bem estável e calma para que um planeta em sua órbita consiga fazer a vida florescer. E agora, sua próxima casa está logo ali. Está na hora de descobrir como seria viver nela. Uma das coisas que precisamos saber sobre Kepler-22b é a sua composição. Não temos certeza se ele é um planeta rochoso, gasoso ou feito inteiramente de água. Mas, algumas observações sugerem que tenha uma maior probabilidade de ser um planeta rochoso e com extensos oceanos que o cobrem. Na descida superfície, você passaria pela densa atmosfera do planeta. Cientistas acreditam que o planeta tem uma grande atmosfera que o cobre por inteiro. Tudo por causa de sua grande massa. E com base nas informações sobre sua massa, podemos concluir uma coisa. Que o planeta possui uma gravidade muito mais forte do que a da Terra. Talvez duas vezes mais forte. A força que lhe prende no chão seria maior. O que poderia ser um grande problema. Pois você não conseguiria andar tão facilmente pela superfície. Não igual andamos na Terra. Se você pesa por volta de 60 a 70 quilos, neste planeta, você pesaria 120 a 140 quilos. Somente através de um treinamento intenso de força, você aumentaria suas chances de conseguir andar por aqui. Só que uma boa notícia para você é que a temperatura em Kepler-22b pode estar em torno de 15 a 22 graus Celsius. Semelhante ao clima de primavera da Terra. E bastante habitável, por sinal. E quando você olhasse para o céu e visse a estrela do planeta, ela pareceria muito com o nosso próprio Sol. Tem quase a mesma massa e tamanho, embora seja um pouco mais fraca. A composição da atmosfera é desconhecida, mas teoriza-se que o planeta é rico em materiais voláteis. Na ciência planetária, os materiais voláteis são substâncias que têm a tendência de se transformarem em gases em temperaturas mais baixas. Na maior parte do tempo, elas não serão sólidas, e sim gasosas. Os materiais voláteis mais conhecidos são a água, nitrogênio, metano, hidrogênio e dióxido de enxofre. E muitos desses materiais podem estar presentes na atmosfera de Kepler-22b, principalmente o hidrogênio. Bem, se não existir oxigênio, é melhor ficar com seu traje espacial com muitas reservas de oxigênio disponível. Senão, sua aventura terminaria bem rápido. Entretanto, caso o planeta não tenha nenhuma atmosfera, a temperatura cairia para apenas 6 graus Celsius, o que ainda é bem confortável, pelo menos para um exoplaneta. Mas, existe um problema. Devido ao seu grande tamanho, a sua atmosfera pode ser muito mais espessa e densa do que imaginamos. Se for muito grossa, o efeito estufa do planeta seria descontrolado, fazendo com que as temperaturas na superfície se assemelhem a Vênus. O efeito estufa descontrolado é quando um planeta absorve muito calor de sua estrela, e todo o ar quente acaba ficando preso dentro dele devido à atmosfera. Ou seja, o planeta absorve mais luz e calor do que reflete. E segundo algumas modelagens matemáticas, se caso a atmosfera seja assim, as temperaturas podem subir para até 460 graus Celsius. Você estaria frito por aqui, e teria o mesmo destino de quando tentou viver em Mercúrio. Contudo, há uma possibilidade de você estar diante de um mundo oceânico, contendo mega oceanos que se estendem por centenas, ou até milhares de quilômetros de profundidade. Devido a sua grande massa, a sua localização na zona habitável, e a possível existência de uma atmosfera espessa rica em hidrogênio, o planeta conseguiria reter o calor, e a atmosfera criaria pressões enormes, ajudando a sustentar a água líquida. E mesmo se as temperaturas fossem mais de 400 graus Celsius, os oceanos não evaporariam devido a grande pressão atmosférica. Se de fato for um planeta oceânico, não teria muito onde você ficar. Apenas se você construísse um barco, ou uma base planetária que flutuasse pela água. O que é bem provável que consiga. No entanto, superficialmente, seria impossível você viver neste planeta, pois a pressão atmosférica esmagaria completamente um ser humano. Então, se for um mundo completamente aquático, quente, e com uma grande pressão atmosférica, esqueça a ideia de viver nele. Ainda assim, mesmo se fosse um planeta terrestre, com temperaturas agradáveis e água na superfície, como chegaríamos lá? Kepler-22b se localiza a mais de 600 anos-luz da Terra, E não temos nenhuma nave ou tecnologia capaz de atingir a velocidade da luz, ou dobrar o espaço-tempo. Pelo menos, não por agora. E como eu disse no começo, não temos muita certeza sobre qual é a composição do planeta. Pode ser rochoso, gasoso ou aquático. Imagine você viajar por tanto tempo no espaço, e quando chegasse no planeta, se deparasse com um planeta gasoso. Seria frustrante. E lembre-se que mesmo se o planeta fosse rochoso, ainda há uma chance dele ser parecido com Vênus, com temperaturas escaldantes para a água líquida. Bom, acho melhor esquecer esse planeta e procurar por outros lugares talvez melhores. Quem sabe, dentro do Sistema Solar, com alguns outros planetas anões, como Raumea ou Ceres. Ou melhor, sistemas planetários mais próximos da Terra, como os Sete Mundos de Trapeze-1. Espero que esteja preparado para essas futuras missões.